Ó, vem cá, ó. Ó. Né, bonitão? Come. Como é gostoso? A minha mão, hein, rapazinho? Ó. Não quer mais? Aqui ó, come aqui ó. Tá dando prejuízo pra mim também, hein, bonitão? Né? Agora tem que comprar rachão pra cachorro e pra pavão também. Daqui a pouco você vai começar a latir também. Isso aqui é ração pra cachorro e pra pavãozinho. Né? Ó. Aqui ó. Aqui ó. Aqui ó. Aqui ó. Aqui ó. Vem pro pão, mortadela. Aqui ó. Tá com fome? Aqui ó. Aqui ó. Ó. Vem cá. Ó. Aqui ó. Ó. Aqui ó. Tá. Não tem mais? E aí? Tá bom então. Depois a gente come mais Né? Cadê o rabão? Perdeu o rabão? Eu falo assim Tá trocando o rabão, né? Eu vou ficar com o rabão bonitão É isso aí? Bonitão Depois eu dou mais ração pra você Tá bom? Vem pro pão, mortadelinha Aí, quer comer mais? Quer mais? Ó Mais um pouquinho Ó Aqui ó Aqui ó Aqui ó Ó Tem mais aqui ó Ó Ah, depois você come mais então Tá bom? Vem pro pão, mortadela Tchau, obrigado Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau